Música Estão abertas as inscrições para o Clube de Leitura Literariamente. A ação, promovida pela Unidade do Subsistema Integrado à Saúde do Servidor, Ciais Univasf, tem como foco discutir temáticas associadas à saúde mental, a partir de personagens de obras literárias. Os encontros devem acontecer a cada dois meses, de modo presencial ou pela internet. As inscrições seguem até depois de amanhã, dia 30, através de um formulário online disponível na página do Instagram, arroba Ciais Univasf. O projeto de extensão Dança no Velho Chico da Universidade Federal do Vale do São Francisco retoma as suas atividades no próximo sábado. O ritmo da temporada é a salsa, com espaço também para outros gêneros da dança de salão. As aulas começam às duas e meia da tarde, em frente ao auditório da Biblioteca do Campo e Sede, em Petrolina. A participação é gratuita e as inscrições estão abertas à comunidade até o dia do evento, por meio de um formulário online disponível na página do Instagram, arroba Dac Univasf. Na próxima segunda-feira, acontece a palestra A Importância das Universidades Públicas e as Consequências dos Cortes Orçamentários, com a professora Ruscilana Bezerra Cabral, da Universidade Federal de Campina Grande. O encontro é promovido pelos colegiados de Química e de Ciências da Natureza da Univasf, e acontece de modo remoto no canal do Clique, no YouTube. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia do evento. Para garantir sua vaga, acesse abre.ai.elwg Essa edição do Se Liga Univasf fica por aqui. Até a próxima!